Mike, você acha que foi uma boa ideia de ter deixado o PR e o Colo lá no hospital pro PR tratar aqueles ferimentos que ele tinha? Você tem certeza que foi uma boa ideia? Apesar dos soldados na rua e da cidade um pouco destruída, eu acho que foi uma boa ideia. Melhor que ir deixando a fábrica, assim, sei lá. Vamos esperar um pouco. Moço, estão dizendo que está tendo uma evasão em larga escala, Mike. Tudo, creepers, zumbis e até alguns bichos bizarros estão invadindo todas as cidades, moço. Eu estou com medo. Meu Deus, será que tem a ver com a Rob Ryan? Com certeza. Não sei, moço, não sei. Mas é bem que a Shumelabs é segura. Não, a Shumelabs é um dos lugares mais seguros aqui, Mike, de todo o Oeste. A gente deixou também um esquadrão de soldados como o Sargento Lúcio, Noronha, totalmente pra defender a Shumelabs. Então, enfim, eu não acho que nada vai acontecer com ela. Minha opinião, né? Minha opinião também. A Shumelabs é a coisa mais segura do mundo. Então o Arnold ainda é o Arnold, o mais poderoso da Terra. Sim, e além disso, moço, a gente tem que lembrar que o próprio Colo ativa o sistema de segurança da fábrica inteira, né? Então a fábrica inteira está totalmente naquela contenção, sabe? Pra evitar que qualquer problema possa ocorrer. Mas peraí, você está vendo aquele fogo ali? Não. Pek, meu Deus, será que foi invadida, Pek? Não sei. Vamos, 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 vamos. Não pode ser. Mike? Meu Deus, Pek. O que é isso aqui? A Shumelabs foi invadida, moço. Meu Deus! Esse homem morreu. E tem sangue aqui em volta. Vamos ver, vamos ver, vem cá, Pek. Será que o Noronha está vivo? Bora. Meu Deus, Pek. Meu Deus, mais um. Você que é o trajeto, o Lúcio? Eu acho que é o Lúcio, meu Deus. O Lúcio morreu. Ele está falando sentido ainda. Meu Deus, eu acredito que o seu quer dizer. Pek. Meu Deus, o Noronha está aqui, Mike. Noronha está sentado. Noronha, o que aconteceu aqui no Shumelabs, Noronha? Ele foi atacado, Pek, ele está ferido. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Eu quero ir para minha casa. Eu não acredito, eu não sei o que dizer. Mike, pega a espada. Alguma coisa aconteceu no Shumelabs. Vamos conversar com o Arnold. O Arnold morreu. Shhh, calma. Talvez ainda alguém... Mike, talvez a invasão que estava na cidade veio para cá no Shumelabs. Calma. Deve ter... Essas marcas de sangue, Pek. Meu Deus, Mike, o que aconteceu aqui? Houve uma batalha. Caraca. Mike, pelo jeito... Pera aí, pelo jeito ativaram o sistema de contenção aqui, ó. A recepção totalmente... Olha, Mike, a recepção totalmente trancada. E o Belmiro e a Budokana estão lá, Mike. E o Arnold está aqui, o Arnold está aqui. Nossa. Arnold, meu Deus do céu, Arnold. Que dor no peito, hein? Nossa, Arnold, abre a porta. Deixa a gente entrar. O que está acontecendo aqui, Arnold? Com o que é o Pek? Pek e Mike, monstros de origem desconhecidas invadiram a fábrica. Estão por todas as partes. Tivemos que fechar a fábrica principal, mas de alguma forma eles conseguiram entrar. Vocês precisam ir o mais rápido possível. Meu Deus, Mike. Meu Deus, Pek, a gente faz isso. O clono... Pera aí, os monstros invadiram. O clono único talvez que possa ter... Meu Deus, eu acho que só o clono poderia ter... Arnold, você precisa abrir para a gente entrar agora. Meu Deus, Mike, a gente tem que desativar o sistema de contenção da fábrica. Só quem pode desativar é a gente. E a única maneira de desativar é estando dentro da fábrica. E, meu Deus, como a gente vai entrar, Pek? Não sei, moço. Pera aí. Moço, olha aqui. O quê? Tem um buraco. Como que a gente vai lá embaixo, Mike? Caraca, eles invadiram por aqui, Pek. Já que tá protegido... Como eles souberam que... Quem invadiu? Aqui embaixo. Não sei. Eu não sei. Mike, a gente não tem armas o suficiente, moço. Sinceramente, um espado de diamante, por mais que seja espada do Shumei, não é páreo para o que tá aqui lá embaixo, Mike. Sinceramente. O Colom me disse, caso os monstros invadirem o Shumei Labs, que ele falou que o sistema de circulação é perfeito, é bom, mas não é perfeito. E ele disse pra gente checar a caixa d'água. Eu não entendi muito bem o que eu ia dizer. O que a caixa d'água vai ajudar? Talvez a caixa d'água seja pra gente virar lepisma e ir embora daqui. Talvez, hein. Peraí, mas esse... Moço. O quê? Peraí, tem um bloco diferente aqui. Tá vendo que tá quebrado aqui na parte ali? Sim, Mike, tem uma escada aqui. Tem uma escada. Sobe. O que o Colom preparou pra gente, moço? Meu Deus, moço, o que é isso? Isso aqui é tudo high-tech, mas peraí, a caixa d'água não tem água? Por isso os canos estavam vazios. Os vazios. Sim. Peraí, não faz sentido. O que que é isso aqui? Esse baú, moço? O Colom mentiu pra gente? Caraca. Nossa, moço. Tem armas, moço. Peraí, então o mod review de hoje é do mod Alien vs Predador? Sim. Caraca, eu vou pegar o de baixo. Vou pegar o de cima aqui. Galera, tinha a armadura. Deixa eu ver isso aqui. Nossa. Nossa, Mike, minha HUD mudou inteira. Sim, tem esse negócio vermelho aí do Predador. Muito legal. Então, seu cabelo mudou. Olha os dreads. Mudou mesmo? Sim, a gente virou aqueles monstros do Alien vs Predador. Esqueci um deles, acho que é o Yokujá. Sei lá. Que da hora. E monstro é muito forte aqui. Eu tenho um flamethrower, ou seja, um lança-chamas e um Celtic Spear. O que seria isso aqui? É... Lança-Celtic, sei lá. Moço, você tem um lança-chamas. O que você não somou? Não lança-chamas? Nossa, dá pra lançar a chama. Eu lanço-chamas isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Olha! Ah, entendi. Caraca, que da hora, moço. Sim. E moço, pega a Pulse Rifle, que é uma das maiores armas do mod. E vamos lá. Isso é a armadura, moço. Dos Yacht, já. Os guerreiros do espaço. Nos filmes da... Espera aí, a gente tem muito com essa arma, Mike? Tem, tem muito. Vamos tirar pra testar, hein. Nossa! Caraca, dá pra mirar aqui. Eu tô tirando, calma aí. Ela tira, ela tira. Agora tá, agora tá tirando. Ok, ok. Ela mira, olha. Qual que mira? Só sei que fica com o botão do meio, do... Do meio não, ou esquerdo? Caraca, Mike. Vamos, então? Moço, seja o que tiver lá embaixo, eu acho que a gente tá... Tá pronto, Mike. Pra regaçar. Meu Deus, mas tem que ter um negócio ali. Mike. Que aquilo? São aliens? Sei lá o que é aquilo lá, Mike. São aliens, moço. Meu Deus, Mike. Vamos ter esse cuidado, hein. Mike, a gente não tá preparado pra aliens, Mike. A gente não tá preparado pra aliens. Mas não tá preparado agora, você mesmo disse. Não, mas a gente tá preparado pra, sei lá, um creeper, um zumbi, não um alien. Sim. Pula lá, pula lá, pula lá, pula lá, te dar, moço. Pula. Ai, pulei. Meu Deus! Sobe, sobe, sobe. Caraca, que que é isso? Mike, são vários aliens que invadiram a fábrica inteira. Meu Deus, pega aqui. Olha, tira eles, atira eles. Vou tirar todas as armas. Matei. Caraca, você absorveu ele, Mike. Olha aqui, macho. Mike, para de atirar, Mike. Para, 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 calma. São muitos deles. Mike, a gente não tem munição suficiente, moço. O que a gente faz agora? Mike, eles derrubaram um sangue verde ali, ó. Esse sangue, se eu não me engano, é ácido. Mike, eles tão que nem louco pulando aqui, Mike. Eles não conseguem subir uma hora. Eu sei o agio. Onde a gente vai agora? A gente precisa de mais gente, moço. Eu tenho uma ideia. O que? A gente vai ter que fazer uma união, Mike. Que eu nunca, na minha vida, sei lá, acreditei que fosse existir um dia. O que, moço? O tomate e a maçã. Meu Deus. Vão ter que se unir. Para destruir todos os aliens do mundo. Para simbolizar isso, moço. Jogue uma maçã na caixa d'água. Vamos se unir, Mike? Só por essa batalha? Vamos. Você vai me seguir, Mike. Vamos, pela última vez? Seguirei. Vamos, então. Meu Deus! Ai, Mike! Pula aqui em cima, Mike! Sula aqui em cima! Mike, Mike, você tá invadindo. E calma, a caixa d'água, moço. Como é que esse bicho subiu aqui em cima? Não sei. Manta ele, mata ele. Morreu, ele morreu. E dropou uma coisa verde ali. Moço, céu. Aqui, boa, boa. Aqui, o sistema de esgoto. A gente já viu esse aqui no episódio. Aquele episódio que a gente matou o Splinter. era aquele bicho bizarro do esgoto. A gente só precisa ir no lugar certo e cair pelo nosso sistema de esgoto perto da base. Tem um monte aqui embaixo, moço. É mais pra lá, né? Não é o lugar certo, sim. Caraca, eu tô com medo, hein? Não sei. Vamos, Mike. Toma cuidado. Nossa, tem mais um aqui, moço. É esse? Não. Continua tendo aliens ali embaixo. É aquele lugar onde era um local bem aberto, cheio de canas e tudo mais. Era aquele local. Você lembra quando a gente passou por aqui pequenininho, Mike? Eu só lembra, hein? Quebra-se aqui. Eu tenho uma picareta aqui. Ai, isso quebrou. Quebra aqui pra mim. Tô sempre picareta com machadão. Moço, onde que é? Você lembra onde é? Aqui na frente, Mike. Aqui na frente, tenho certeza. Aqui, moço. Nossa, caraca. Aqui, ó. Aqui, pelo jeito, não tem mais nenhum. Pula! Ai, Mike! Mike, Mike, Mike! Você matou! Você matou, Mike! Vou morrer, peraí que vou morrer. Matou isso, matou isso. Boa, 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 boa. Boa. Nossa, moço, tô quase morrendo. Ok, Mike, ok. Aqui, pelo jeito, tá mais vazio. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Todos os bichos estão lá? Eles estão lá, Mike, ok. Cuidado, hein? Com o sangue deles são ácidos. Não passe em cima, hein? Ok. Peraí, eu tô com medo de cair aqui, moço. Eu tô quase morrendo. Espera minha vida, peraí um pouco. Quantos corações você tem de vida, moço? Aí, três. Vamos, 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 vamos. Corre, corre. E não chegaram aqui ainda. Peçanha, Gertrúncio, Jorjão, vem pra cá. Ai, meu Deus do céu. Segurança não faz nada mesmo. Meu Deus, hein? O que a gente faz agora, moço? Vamos lá no time da... Chama o time da maçã que eu chamo do tomate. Ok, meu Deus. A gente vai ter que fazer essa reunião, Mike. Uma vez? Só uma vez, só uma vez. Que eu não aguento ficar perto do time da maçã. Vocês acham que eu gosto de ficar perto do time do tomate? Soldados! Seguinte. Churma Leves está sendo atacada. A gente precisa da ajuda de vocês. Por favor, aceitem essa maçã em troca do seu... Eterno apoio. Churma no tomate! Juntos! Nós seremos as aliens terríveis. Tô chamando todo mundo aqui, moço. Vem. Pelo menos uma vez. Todos, moço. Todos. Chama todos. Pelo menos que não estão de armadura, né? Tem alguns que eu não vou chamar. O que você vai chamar aqui? Ok, Mike. Tô chamando alguns, Mike. Tô chamando alguns. Não vou chamar todos, nem que estão com armadura. São vários, moço. Tá bom. Vou chamar esse tanto aqui, tá bom. Pelo menos que eu não tá bom. Seguinte, galera. Seguinte, todo mundo me segue. Vem, vem. Ó, lembrando, não ataquem a galera do tomate. A gente tá junto nessa. Pela fábrica. E pelo legal. Pela fábrica. Vem. E vão, moço. Vamos lá. Nossa, hein? É agora, hein? São brosgueiros. Mike, cuidado pra não bater neles, hein? Sim. Então vamos, é agora, hein? Porque se não eles vão bater em você por loucura mesmo. Três. Dois. Um. Vão, moço. Bora, galera. Bora, galera. A única chance de salvar Shumelabs é agora. A gente tem que matar todos aqueles aliens. Nossa, somos todos os guerreiros andando junto. Nossa, galera. A união do tomate da maçã, eu sei que é uma coisa momentânea, mas é bonita, Mike. É bonita. Bonita mesmo. É bonita mesmo. Cadê? Cadê esse bicho? Cadê? Vamos perecer agora. É agora. Cadê? Cadê? Moço, eu acho que eles foram pra outro local. Será? Eu acho que eles fugiram, Mike. Pra onde eles foram? Eu não sei, moço. A gente tem que achar eles, mas é possível só ver que destruiu toda a fábrica. Olha aqui, tá pegando fogo. Meu Deus, onde eles tá pegando fogo? Mike, eles foram pra algum lugar. A gente tem que procurar. Se a gente fosse um alien e a gente tivesse fugido. Ó, simbolizando aqui. Aonde a gente iria, moço? Mas por que os aliens invadiram aqui? Essa é a primeira pergunta. Meu Deus, Mike. O que? Eu lembro do Colombo falar uma vez que na Antártida eles encontraram uma espécie de pirâmide abaixo a 700 metros do chão. E lá continha um ovo de um, sei lá, um ser alienígena. E eles trouxeram aqui pra filmar. E talvez esses sermos sejam a rainha deles. Meu Deus, Mike. Então a gente tem que atrasar onde tá o lugar com o ovo pra pegar os aliens. É isso mesmo? E, meu Deus, os soldados tão pegando fogo. Que trabalho na equipe. Sim, só que ele fica meio que numa região meio secreta da Chumelabs. Porque, tipo, é algo muito, sei lá, valioso. Eu não sabia disso, Mike. Eu não tinha consciência disso. Sim, tipo, o Colombo falou uma vez. Eu nem tava lembrando disso também. Então, galera, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que, Mike, descobrir. Pera aí. Meu Deus do céu, como que a gente vai fazer, Mike? Mike, a gente não tem tempo, Mike. A gente não tem tempo. O Colombo tá no hospital com o Pierre, Mike. A gente vai ter que ir no quarto do Colombo. Encontrar os, sei lá, papéis, dados dele. Que levem pra localização desse ovo, desse local. Pra que a gente possa ir lá. Porque se os alis estão em algum lugar. E provavelmente deve ter muito mais alis do que tem aqui. Eles devem estar lá, Mike. E, moço, não vai ser fácil. Caraca. Vamos, então, Mike. Vamos. Ok, então. A gente divide em dois grupos. Um faz a proteção aqui da fábrica. E o outro vai lá pra cima. Você e seus soldados, Mike. Vão lá pra cima. E procura nos arquivos do Colombo. Seguinte. A gente se fala pelo headset, ok? Pode ser. Vamos. Vai. Boa sorte, Mike. Boa sorte. Já tô te ouvindo, tá? Conversa. Conversa comigo, Mike. Conversa comigo. Oi. Ok, tô te ouvindo. Seguinte. Você acha bom o headset? Eu vou dar uma vistoria aqui pela fábrica inteira, ok? Ó, pelo jeito na ala do Junior tá tudo tranquilo. Nenhum alien aqui nas arenas, Mike. Você tá chegando aí no... Tô chegando, tô chegando. Ok. Nenhum alien na arena do Tomate. Nem da Maçã, ok? Tranquilo, vazio até agora. Eu sou dado da questão da nova vistoria. Seguinte, todo mundo fica junto. Game Filho, Flash, Jigar, todo mundo andando junto. Mike, até agora vazio aqui toda a região, moço. Nenhum alien, nenhum sinal de um alien. Moço, cheguei aqui. E aí? Meu Deus, achei. Caraca, moço. O quê? Que vazio. Fica num lugar muito escondido, muito distante do Film Labs. Fica na sessão... Ó, eu vou dar um chute. É numa sessão secreta. Na perto da Enterprise. Sim. Ok, a sala de cristais não foi roubada. E a sessão aqui do... Então a gente vai ter que ir na área secreta do Dr. Ken? Sim. Não, Dr. Ken não. O Dr. é da Film Labs mesmo. Da própria Film Labs? Sim, foi os cientistas do Film Labs que se encontraram. Ok. E meu Deus. Ok, então a gente vai pra lá. Tem a localização? Tenho, tenho sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. A gente se encontra no mesmo lugar de onde a gente se separou. E a gente vai pra esse local, tudo bem? Tudo bem. Bora nessa. Bora.